E aí galera, boa noite. Caramba, 5 minutos atrás não tinha ninguém aqui, agora o negócio já tá lotado. Pensei que ia passar pouca vergonha, mas agora vai ser muita vergonha. Vamos lá. Galera, pra quem não me conhece, sou o Deco. Quando fui convidado pra falar um pouquinho aqui na campus, eu fiquei imaginando. Cara, o que a gente pode trazer aqui que não seja simplesmente um papo do momento e tal, mas que possa acrescentar alguma coisa e vocês possam levar alguma coisa pra casa. E aí eu fiquei imaginando, falei, cara, deixa eu tentar compartilhar um pouquinho o que eu passei nesses 20 anos. Então é isso, pra quem não me conhece, eu sou o Deco. Então vocês vão encontrar, vou, 90% das redes sociais aí, é Deco, é esse KO. Atualmente eu sou subcoordenador de desenvolvimento de um projeto da Federal do ABC, que é o Labelief. É um laboratório de tecnologias livres, né? Nosso foco é desenvolver software livre. Pra mim isso é um green job, assim, é um tranco dos sonhos. Eu sou pago pra fazer software livre. Tudo que eu faço, não posso fazer nada escondido, não posso ficar guardando software, não é software proprietário. Tudo que eu faço, todo dia, né? Sendo postado lá no GitHub. Nossa! Esse perfilzinho aqui do meio aqui, pô, pra quem não conhece, convido vocês a conhecerem. O Mascodon é uma rede social, primeiro, é uma plataforma de rede social. Utiliza padrões abertos da W3C, né? E é uma alternativa a essas plataformas centralizadas, né? Enquanto o Twitter, só tem uma instância no Twitter, mas o Tudom é uma rede federalizada. Você pode subir a tua instância, o teu endereço, e aí a galera vai se registrando ali. E uma instância pode ir dialogando com a outra. Tem, cara, tem surgiu, assim, de uma forma impressionante, todo dia tem ganhado muitos usuários, pô, a galera já conseguiu bater mais de um milhão de usuários, né? Em diversas instâncias, é um negócio concluído, federalizado, né? E não tem como alguém ou um governo chegar lá e descer o negócio e tirar do ar. Pô, é uma instância, a instância pode estar em diferentes lugares, etc e tal. E lógico, ainda estou usando o Twitter numa tentativa de sair desse universo. E, pô, é isso, galera da TI curtir e criar muito acrônimo, né? Toda hora você tem alguém criando alguma palavrinha chave que significa mais um monte de coisa. E aí eu pensei nessa aí, velho, isso aqui é mais uma apresentação, né? Sobre carreiras e coisas que eu não sei se estão certas, né? Então é isso. É uma tentativa sincera, né? De eu mostrar pra vocês como que eu vim andando até aqui. Pode ser que tenham coisas que vocês vão se identificar, Pode ser que tenham outras coisas que não. E a minha ideia é isso, cara. Por que a gente tem que fazer todo mundo passar pelo mesmo caminho das pedras toda vez, velho? Por que tem gente que tem esse desejo meio usado, mas hoje fala, Não, cara, você tem que sofrer na tua vida pra chegar onde eu cheguei. Né? E isso aqui é uma ideia, é a tentativa de falar, cara, não. É isso. Todo mundo pode ir além a partir dos sacunos que eu faço. O software livre basicamente vem dessa ideia, velho. Né? De alguém programar alguma coisa. Você não precisa reprogramar aquilo de novo. Você não precisa reinventar a roda. Você pode pegar aquilo lá, se utilizar, E ir além do que aquela pessoa imaginou. Fazer um uso melhor até. Já vou fazer um resumo dessa palestra logo nesse slide. Então, a não ser que é um TLDR, né? Aí, cara, não lhe nem lerei. Algum tempo atrás, eu, como coordenador do projeto, Eu sou coordenador, eu precisava contratar, Eu tinha vaga pra dois desenvolvedores. E aí a gente fez o chamado, abriu o edital, Mandou pra um monte de gente, pra várias redes. Recebemos vários currículos, mas eu sempre chegava ali, Eu lia o currículo, eu sentia que estava faltando alguma coisa. E aí, num litro de fúria, assim, eu falei, Cara, sei lá, vou dar um toque rápido, Eu vou tentar dar uma resumida no que eu queria lá com a galera. E é isso. Cara, aqui era um artigo. Véio, você está começando agora na TI. Certo? Dicas rápidas. Primeira coisa, velho. Tenta publicizar tudo o que você faz. Cara, eu fiz um tutorial de alguma linguagem, Sei lá, exótica. Cara, publica. Fiz um tutorial de brainfunk. Fiz um compilador, um interpretador de brainfunk. Bota lá, compila o negócio, Põe no GitHub, põe os códigos no GitHub. Fiz de Whitespace. Ou não, fiz de coisas normais. Fiz um tutorialzinho de Angular. Fiz lá um Tour of Heroes. Publica isso, velho. Deixa lá no GitHub. Deixa as pessoas olharem. Deixa elas verem o que você está trabalhando naquele instante. Estou falando GitHub aqui, galera, Mas é qualquer repositório que vocês tiverem. GitHub, GitLab, a tua instância no GitLab, GitBucket, Savannah, o que quer que seja. Tocou em algum repositório, Deu uma contribuição para alguém, Faz um fork para você. Deixa isso público também. Deixa isso em destaque no teu currículo. Cara, quero escutar uma vaga para desenvolvedor de alguma coisa. Deixa o teu currículo, deixa dentro do teu currículo, Escreva para o GitHub e é bem em destaque. Cara, contribui para software livre. A gente está usando a toda hora. Quando eu comecei 20 anos atrás, A gente tinha aquela pergunta, Cara, aqui nós nunca vamos ganhar nada da Microsoft. Imagina, batalha perdida. Desktop, software livre, um desktop. É, conversa para boi dormir. Para, né? O negócio de hacker vai ficar num nicho, Ninguém nunca vai usar. E aí nós estamos onde nós estamos hoje. Microsoft comprou o GitHub, Apoia diversas iniciativas de código e software livre. É, hoje, a maior contribuidora de código para dentro do GitHub. Podemos até, depois, discutir que tipo de código, Para que, etc e tal. Mas, hoje, os caras estão em primeiro lugar em linhas contribuídas. Faça toy projects. Cara, aquela ideia que você tinha, Vou fazer um sitezinho robinho. Cara, massa, faça. E coloque no GitHub, no seu repositório, Deixe isso público. Isso aí, fomenta as informações que algum contratador vai ter para te buscar. Deve alguma ideia, Cara, descarrega essa ideia. Põe isso no markdown. Aquele caderninho que você tem, Você está anotando uma ideia e tal. Cara, é sério. Não esconda isso. Muitas vezes, você não está no pique para desenvolver a ideia inteira. Outra pessoa vai vir e vai ver a tua ideia. E vai conseguir levar isso adiante. Aproveita esse, Essa inércia. Esse movimento, essa atração. Cara, publica as ideias. Tem vários repositórios meus que o cara, o que tem lá, velho? Me comite um vídeo. Só tem isso. Algum dia que eu estiver sem nada para fazer em casa, Eu vou sentar a bunda lá, vou ler aquilo ali. Cara, agora eu vou continuar essa ideia. E é isso, velho. Não tenha medo. Não tenha medo de ser criticado. Coisas ruins vão acontecer a toda hora. E aí tem essa frase do Jobs. Não curto muito o Steve Jobs. Mas, pô, nesse ponto aqui, achei que o cara mandou bem. É isso. Stay hungry, stay foolish. É isso, velho. Continue sedento por conhecimento, velho. Seja inocente, fala, velho, eu quero aprender tudo, tudo o que eu puder. Esse cara aqui é o Eduardo Ribeiro. Depois que eu soltei esse food aqui na rede, Ele é um cara que trabalha no Carles aqui no Brasil. O cara é muito top, irado demais. Nós batemos um papo durante muito tempo. Quem quiser ver o upgrade nessa palestra, a continuação dela, Vou convidar vocês para assistir a palestra do Edward Lá na Python Cerrado. É um evento que vai acontecer provavelmente aqui em 18 de 19 de agosto. Então, já vou deixar o convite para vocês aqui. O Edward, pô, vai falar muito mais coisa que eu e bem melhor do que eu falo. Galera, qual que era o cenário? Estamos 20 anos atrás. Nós estamos em 2018. Alguns de vocês provavelmente não tinham nascido ainda 20 anos atrás. Galera, essa aqui era a velocidade média que a gente baixava as coisas na internet. Assim, não estava muito bem. Tipo, cara, não tinha linha congestionada, Servidor estava, pô, mandando bala e tal. Cara, você conseguia baixar as coisas a 6K por segundo. Caso muito rápido. Todo mundo aqui já conhece OpenOffice. Muito tempo atrás, não era OpenOffice ainda, chamava StarOffice. Era um download de 50 MB. Eu levei 5 finais de semana para baixar isso aí. Ligado direto ali, baixando o negócio, ligado de madrugada, 5 finais de semana. 10 dias, mais ou menos, para baixar um negócio de 50 MB. E aí, eu dei essa provocação. Como é que a velocidade das nossas conexões da internet moldavam as nossas relações sociais? Como é que isso mudou de lá para cá? O que é que isso alterou, por exemplo, o cenário do desenvolvimento de software? Visual Basic e Script de Mirk, cara, era o que eu estudava naquela hora ali, cara. Mandava, curtia demais fazer Script de Mirk. Antes de ter Casar, Emule, tanto. A gente baixava MP3 via RC e via Script. A gente chegava lá no canal, estava rolando uma música, você digitava uma palavra-chave do canal. De repente, começava a rolar um download de MP3 lá, né? MP3 por MP3. E era muito errado. E aí, vem aquela pergunta, né? Cara, é meu primeiro emprego. Cara, eu tenho muita vontade e tal. Quero trabalhar com isso. Tá, aí chega um cara, olha o teu currículo. Cara, cadê a experiência? Aconteceu muito isso. Eu peguei vários currículos. O cara fala, velho, eu sei um monte de coisa. Aqui, ó, tac, 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 tac. Cara, mas não tinha onde que ele declarava a experiência dele. Você já havia trabalhado com isso? E é aquela famosa pergunta, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Você vai chegar no teu primeiro emprego, você não tem experiência, mas você precisa de um emprego pra poder ter a experiência. Né? E como é que a gente faz? Provavelmente muitos de vocês passaram ou ainda vão passar por essa situação. Cara, como é que eu ganho experiência fora dessa formalidade do mercado de trabalho? É possível? Caras. É possível. E o software livre tá aí pra responder essa pergunta pra gente. O que tem de software livre aberto hoje, precisando de contribuidores, não tá no gibi. Né? Se você pensa em qualquer assunto agora. Pensou? Existe algum software livre que te ajuda sobre esse assunto. E esse software livre tá precisando de um contribuidor. E nas comunidades de software livre, ninguém vai ficar olhando pra você, velho. Ninguém vai parar pra olhar o teu currículo. Ah, eu vou aceitar o PR desse cara, porque esse cara aqui é muito bom. Ah, não. Eu vou aceitar o PR dessa menina, porque essa menina não programa. Não tem disso. Não tem disso. Os casos que existem disso são raríssimos. Então, cara, não tem experiência agora? Cara, corre atrás de alguma comunidade de software livre. Corre atrás de algum software livre. Senta, lê o código. Tenta ali entender e devagar programar. Faz o primeiro PR. A galera vai te devolver. Cara, falta um ajustezinho aqui, um detalhe e tal. Cara, primeiro PR, segundo, terceiro, quarto. Cara, dali pra frente o negócio decola e você vai ficar fluente em alguma coisa. Você vai ganhar experiência. E as empresas hoje reconhecem contribuições pra repositórios de software livre. Elas vão correr e vão atrás dessa experiência junto com você. Se você não tem... Cara, eu não sei que software livre que eu quero contribuir e eu não tenho ideia. Galera, Operação Serenata de Amor. Quem que já... Pô, levanta a mão quem já escutou falar da Operação Serenata de Amor. Galera! Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Moçada. Operação Serenata. Teve. Onze horas da manhã. Pedro. Pedro teve que ir falando de manhã. Galera, isso aqui é um dos softwares livres mais revolucionários que apareceu no Brasil nos últimos cinco anos. Isso aqui é uma galera que pega dados da Câmara dos Deputados, das verbas indenizatórias. O deputado vai lá e ele tem direito a gastar uma grana lá no gabinete dele. Velho, combustível, comida, almoço, etc e tal. E o deputado tem um conjunto de regras para seguir, certo? Esse software ajuda a identificar desvios dessas regras. Então a galera vai lá, consegue acessar os bancos de dados da Câmara dos Deputados, baixa isso. E aí tem um robozinho que utiliza Big Data e Inteligência Artificial para ficar analisando isso e trazendo suspeito. Cara, dá uma olhada aqui. Esse deputado aqui comprou um bode assado de R$ 1.500. Esse cara que almoçou 13 vezes no mesmo dia. Esse cara que almoçou no Acre e no Rio Grande do Sul no mesmo dia. Não tem como. Levanta a suspeita, a galera pega a suspeita, dá uma melhoradinha ali na análise, no relatório, manda isso para a Câmara. De repente a Câmara fala, ó, está aqui uma GR1 para esse deputado devolver esse dinheiro que foi mal utilizado. A galera em um ano já conseguiu recuperar R$ 250 milhões, galera. Foi muito dinheiro. E tudo isso aqui, software livre. Então você, cara, eu quero... É isso, eu quero um projeto que tenha uma incidência muito forte, velho. Não quero só desenvolver uma biblioteca que ajuda a melhorar a compreensão de mar. Não, eu quero fazer um projeto que ajuda a recuperar dinheiro público. Bem, recuperação serenada de amor. Está tudo aberto na internet. Para vocês terem noção, essa é a tela do repositório deles lá no GitHub. É um projeto que está dentro do guardaço da OKFN. Então eu quero ajudar. Galera, 27 itens que estão abertos, precisando de algum colaborador. Alguém que tenha a vontade e pôr a mão na massa. Precisa ser um hacker? Não, galera. Não precisa. E já vou falar um negócio. Primeiro, o momento que vocês clicarem em um desses e lê, vocês podem ter certeza. Vocês já vão estar virando hacker. Na hora. É um negócio que vai descer em vocês, é o espírito. Vai dominar. Certeza. Pode se jogar. Contribuam para esse projeto. Comecem a partir daqui. Essas contribuições são muito importantes. Não é o único projeto de software livre que envolve dados públicos e dados abertos de governo aqui no Brasil. Mas hoje é o mais representativo. Cara, é o que dispara aqui de hipóteses e referências que você faz. Bom demais. Cara, mas e aí? Tá, beleza. Eu comecei a olhar e fiz uma contribuição aqui. Preciso. Qual que é a importância de eu registrar as experiências que eu tenho ao longo da minha vida? Esse é um dos conselhos que eu queria que alguém tivesse me dado 20 anos atrás. Cara, você vai dar um passo. Registra. Cara, mudou de emprego? Registra por que você está mudando de emprego. Registra os desafios que você está enfrentando no teu novo emprego. Registra qual é a situação lá do teu emprego na hora que você está saindo dele. Você ajudou a melhorar alguma coisa? Como é que está? Está uma situação melhor do que antes? Cara, isso é muito importante. É uma métrica. É isso. Conforme vocês vão avançando, ninguém quer contratar vocês. Vocês não conseguem definir métricas. Eu não vou contratar alguém. Esse cara não melhora a situação aqui do meu produto. Não vai ser contratado. E será que ainda hoje a galera ainda curte usar os PDFs para mandar ali os pedidos? Galera, Nicolas Zaccas é o criador de um analisador de código para JavaScript. É excelente. Quem é programador de JavaScript provavelmente usa o Excelente ali por baixo. E esse cara teve uma opinião muito bacana. Eu não acho que um perfil do GitHub possa ou deva substituir um currículo. Entretanto, se um candidato tem um perfil ativo, e tem um perfil ativo, eu acho que analisar esse código é um indicador melhor das suas capacidades técnicas, das suas habilidades técnicas, do que mandar o cara fazer qualquer exercício. Então é isso, velho. Eu já vou olhar o currículo, cara. Tem perfil do GitHub ou de algum depositório? Analiso, velho. Para que eu vou falar, cara, então eu olhei agora, vem aqui para você fazer um exercício aqui de listas linkadas em C. Não, mano, analisa o perfil do GitHub do cara, velho. Tem contribuição para caramba lá, você pode ter certeza que esse cara é muito bom, velho. Essa pessoa é muito bom. Para de falar cara, se ela é a pessoa. Lori Voss é cofundador do NPM, que é um repositório gigantesco também de bibliotecas JavaScript. E aí ele tem uma opiniãozinha bacana também. O perfil, vou traduzir como bombado. O perfil bombado do GitHub é como uma graduação. É um sinal positivo, um dentre vários. Mas não é todo mundo que tem tempo e recursos para ficar alimentando esse perfil. Ter um perfil desse não necessariamente significa que você é bom no trângulo, no mundo que você faz. Ignorar um perfil desse seria uma coisa boba. E obrigar alguém a ter um perfil desse também é uma coisa boba. O que é muito louco se imaginar essas duas coisas? Porque a galera cita o GitHub toda hora. Isso é um caso até interessante. A gente estava com aquela primeira data da campus marcada e devido a greve dos caminhoneiros, isso foi a diária. Galera, acho que um, dois dias depois da data prevista, colou um bafafá no Twitter, nervoso, e um cara, acho que pode até usar o otário, que foi para cima de uma mina ali e começou a falar um monte de merda sobre ela e falou, não, mas GitHub não significa nada, a gente tem. Ou então, ah, teu perfil no GitHub não tem contribuição nenhuma. E eu fiquei, caramba, velho. A gente tem que trazer essas discussões para cá também. Um perfil do GitHub, por si só, não representa muita coisa. Mas é uma maneira interessante. Se você puder publicizar, não é a questão de ter o GitHub, mas se você puder publicizar as coisas que você faz no dia a dia, é bacana, faça isso. GitHub é só uma das maneiras. Esse tweet aqui é para dar esse toque para vocês. Não se limitem ao GitHub. Não é só o GitHub que vai fazer você melhorar ou ser mais visto nas redes. Não é só isso. Tem mais coisa por aí. Tem mais coisa para você contribuir. Galera, clássico software livre. Não reinvente a roda. Não faça as coisas de novo. Não precisa fazer do zero. Uma vez eu trobei com um desenvolvedor e... E aí ele estava fazendo a aplicação em PHP. Lá eu olhei e falei, cara... Não é fácil você já usar uma plataforma bacana, pronta, sei lá, um Wordpress da vida, né? Cara, não. O bom é a gente usar a conta da casa aqui, ó. A gente desenvolver a nossa própria. Cara, a hora que eu olhei o código do cara, velho... Mano... Era um PHP, eco e um código e um HTML. Não fazia nada o código do cara. O cara usava o PHP para nada. Para tipo, para... PHP e nada era a mesma coisa ali na hora. Então, pense nisso, assim... O software livre hoje... Não do software livre, mas o software livre é aberto, né? São duas coisas um pouquinho diferentes. Mas, cara, é o que eu falei no início. Se imaginar, hoje o software livre tem. E tem áreas que o software livre domina de caba rápido. DevOps, por exemplo. Kubernetes, containers, virtualização, tudo isso... Galera, a concorrência proprietária é... A gente pode falar, é quase insignificante. Se eu perguntar para vocês se vocês conhecem alguma alternativa proprietária nessa solução de containers. Alguém aqui vai levantar a mão e falar a um fornecedor. Aí todo mundo aqui, provavelmente, já escutou falar dessa palavra. Kubernetes, Docker. Software livre, galera. E essas soluções só puderam aparecer porque tem outros softwares livres por baixo dando suporte, dando alicerce para essas coisas avançarem. Docker só apareceu porque tem coisas lá dentro do cartel do Linux que possibilitam isso acontecer. Se essas coisas não estivessem lá dentro, provavelmente não era o Docker que ia estar no mercado hoje. Mas é lógico. Nós estamos falando aqui de uma situação, pô, de uso do dia a dia. Mas pode ser que você queira estudar como as coisas funcionam. E é justo e é legítimo. Pô, eu tenho lá em casa até hoje um videozinho que eu preciso terminar de ver. Um cara reimplementando uma lock do seu, um alocador de memória. Cara, como funciona um alocador de memória? Cara, pode ser que para a sua vida diária isso aí não vá fazer muita diferença. Bom, é aquele negócio, né? Stay rank, stay foolish. Cara, tenha curiosidade. Tenha curiosidade de como as coisas funcionam. Eu não vou olhar para você e falar, só vou te contratar se você fez estrutura de dados, se você está manjando muito de listas rincadas, listas alinhadas, árvores binárias. Não é isso. Mas eu tenho certeza que a hora que você sentar com calma e estudar como as bibliotecas em si alocam a memória, como a sua linguagem faz para definir determinados títulos, por baixo dos panos, a tua visão sobre como você programa muda. No dia que eu tive que entender como o Python aloca uma lista, por que ele usa aquela estratégia de alocação, me fez mudar a minha forma de programar. Eu penso duas vezes antes de alocar determinados títulos agora na memória, porque eu sei que uma situação que eu não previ, e vai utilizar aquele primeiro alocador que eu escrevi, vai fazer o negócio de sentar. Então hoje, isso me fez mudar. Mas se você não souber, toca a vida. Não é isso que vai fazer você mudar. Saca? Não é isso. Isso aqui é engraçado até. Eu estou matriculado em licenciatura em computação no NB. Então, dessa vez, eu preciso me graduar, eu vou sair do outro lado de uma graduação. Já estou na, sei lá, quarta tentativa de me graduar em alguma coisa, eu não consigo sair do lado de lá. Eu entrei numa, tipo... Vocês já devem ter visto, né, galera, surfando ali, a onda quebra, o cara não termina ali, não está dropando, cai, aí... Entra no meio da onda ali, o negócio vira tipo uma máquina de lavar roupa. Cara, e graduação pra mim é isso. Eu estou na graduação concentrado, eu vou fazer o que o professor me pede. Cara, de repente aparece um negócio na internet, assim, cara, linguagem nova, framework novo. Então, veja, como você pode programar melhor? E eu, caramba, não faço isso. É isso. E hoje eu estou encantado, assim, eu estou... Vocês não sei se já escutaram falar, tem um negócio chamado elixir, elixir. Ou como queiram falar. Que é uma linguagem que trata para o brasileiro, hein. É um que dá valor às patas da casa também. E, cara, é isso. Agora eu fico lendo, né, vai chegar lá, tem que estudar uma disciplina que vai fazer alguma determinada coisa. Cara, mas olha como o elixir faz o negócio, velho. E é sobre berling. É um negócio grande, é massa. E você pode trocar o código da sua obrigação, ela voltando, velho. Não precisa parar aí. Que coisa louca, hein. É lógico, né, velho. As coisas que eu deveria estudar, eu não consigo mais estudar, porque eu estou vendo coisa nova. Mas, bem, entrei na disciplina, primeiro artigo, no primeiro dia. Era o professor falando. Cara, porque QC precisa ser a primeira linguagem de programação que você tem que aprender. Já olhei torto, né? Falei, professor. Oh, desculpa. Não consigo concordar. E vou trazer alguns elementos. Galera, de 40 e poucas universidades americanas hoje, se eu não me engano, 32 ou 36 já trocaram os seus cursos introdutórios de programação, tiraram o C e botaram o Python, ou alguma outra linguagem que é alto nível similar. Galera, C é bonito, é lindo, eu aprendi a amar C, eu aprendi a amar C. Só que, cara, a primeira linguagem de programação sua, CC, eu faço a comparação que é a primeira linguagem que você vai aprender, assim, né, fosse alemão. Tipo, cara, o negócio é meio difícil, velho. Sabe, tem conceitos de baixo nível, coisa que depende da tua arquitetura mutacional, e naquela hora, a hora que você está começando, não é isso que você tem que se preocupar. Não é isso. Você tem que se preocupar, a hora que você está aprendendo programação, é fazer aquele Hello World funcionar, e você entender por que ele funciona. basicamente. É conseguir avançar gradualmente no desenvolvimento, saca? E os cor menores da linguagem não te segurarem, não te travarem, não te frustrarem. Porque é isso que faz a computação perder um monte de gente todo ano. É frustração. É coisas que a galera diz pra você, não, você é obrigada pra ter isso aqui, você tem que ter que receber. Não, não caiam nessa. Esse é um dos conselhos que eu queria ter recebido lá atrás. Alguém falasse pra mim, cara, você não quer aprender esse agora? Não aprenda. Toque o barco. Lá pra frente. Em um momento futuro, pode ter certeza, vai pingar de volta, você vai olhar e vai falar, cara, esse negócio é massa. Mas é agora, é a bagagem que eu tenho agora, é um outro momento. Rolou uma discussão na internet, e aí, o Meg B aqui deu um toque aqui, ó. Ensinar seus estudantes a construir coisas sobre o trabalho maravilhoso que novas gerações possam fazer o mesmo. Interfaces bacanas, bonitas, reprogramáveis, que você pode utilizar, facilita o nosso trabalho no dia a dia. Não reinvente a roda. Se você vê alguma coisa hoje, tem que imaginar de uma maneira que isso se torne mais simples pra futuras gerações. A gente só tá aqui hoje, galera, desse jeito, ó, num mega estágio em cima da gente, porque geração a geração alguém parou pra estudar alguma coisa, abstrair, formular um documento, né, um livro, um co-informalizar esse conhecimento e disponibilizar ele de volta pra gente. Né? Se eu fosse hoje pegar o computador e desde o início desenvolver todos os valores pra finalmente programar no que eu programo hoje, eu ia estar perdido. Não ia conseguir pagar as minhas contas. E aí, pô, pergunta clássica também é essa aqui, né? E aí, o que você recomenda a gente aprender? O que eu tenho que aprender hoje? Cara, que pergunta é essa? É essa? Não tinha que ser, não, as pessoas não deveriam olhar pra mim e, cara, o que eu tenho que aprender hoje? Às vezes eu tenho até vergonha porque eu já falei pras pessoas o que elas deveriam aprender. Tem gente aqui, ó, que trampa comigo aqui, e tal, tá entrando com a pessoa e eu falei, é, aprende isso aqui. Você se dedicar a aprender já? Aprende Python? É, não sei que tem outra linguagem, não, mano, aprende essa. Galera, eu peço desculpas pra quem eu fiz isso. Mas é isso, vivendo e aprendendo. Hoje, pô, mudei já, o que eu tenho que aprender, eu odeio falar, o que eu tenho que aprender. E aí, de repente, esse cara aqui me deu uma dica, aqui, ó. Kelsey Hightower, é um cara, engenheiro do Google, hoje é referência de Kubernetes, procurem material dele de Kubernetes, vai ensinar tudo que vocês precisam pra trabalhar com Kubernetes. e aí é isso, em que tipo de habilidades eu preciso investir hoje? People skills, seria, tipo, relações interpessoais. Não, tipo, eu quero dizer ferramentas e boas práticas, quais delas eu devo aprender hoje? Cara, aprenda o que é respeito, e aí, aplique isso às pessoas à sua volta. Como eu queria que alguém tivesse dito isso pra mim lá no início da carreira? Cara, como eu fui arrogante muito tempo na minha vida. Algumas coisas tiveram bons frutos, mas, putz, poderia ter sido mais suave esse caminho se eu tivesse entendido melhor essa lição aí. Como é que a gente pode tornar as coisas inclusivas? Vocês já pararam pra se perguntar por que a gente tem poucas mulheres nas áreas de ciência? É aquela piadinha ruim que a gente faz, é a piadinha com o cara que trabalha numa outra linguagem, a gente fala, brinca aqui, tem o negócio do Java, galera, e esse tipo de brincadeira é tóxica. Não ter mulheres na computação é um sintoma de que a gente vive numa cultura extremamente tóxica. Então, quando eu pego aqui esse negócio do respeito é um puxão de orelha em muita gente e principalmente em mim. Quantas vezes eu fiz uma piadinha ridícula, sem graça, sobre qualquer coisa? Reflete isso no que a gente tem hoje. Por que a gente não tem essa galera, essas pessoas programando com a gente? Porque diversidade num time influencia demais na qualidade do produto que você entrega. se você tem uma equipe só de homens brancos, de meia idade, ebalcacianos, cis, héteros, você está extremamente limitado nas coisas que você desenvolve. Quando você começa a incluir mulheres, negros, transgêneros, gays, índios, apesar de muita gente que fazia uma piada, índio usando o celular não é índio. mano, quem tem que falar se é índio ou não é o cara do celular. Eu não sou índio. Então, imaginar isso, essa situação, respeito, como é que a gente pode utilizar isso para sair do outro lado, numa computação melhor, numa área melhor, numa área menos cóxica. E aí a última lição que eu tenho aqui. eu devo demais, demais, demais das coisas que eu conquistei até hoje é o software livre. Mas o software livre, como o software livre por si só, enfim, ele não representa muita coisa. O lance forte do software livre são comunidades. Galera, Microsoft comprou o GitHub, não é porque o GitHub é um repositório e tal, o GitHub até hoje tem uma dificuldade para gerar lucro. Cara, a Microsoft comprou porque tem uma mega comunidade de desenvolvedores alocadas ali, focadas em compartilhar códigos e soluções. Visual Studio Code. Cara, hoje tem recebido um foco da Microsoft em igualação, sem tamanho. Poucos produtos da Microsoft recebem tanto foco. Por quê? Porque existe uma comunidade de desenvolvedores gigantesca. e elas não querem utilizar o Visual Studio Clássico ali, a ideia zona. Os caras querem daquele formatinho de parretal. A Microsoft olhou... A Microsoft não, né? Satiana dela. Isso aí foi a salvação da Microsoft. Não tivesse esse cara se tornado CEO, a Microsoft estava no caminho da derrocada. Galera, comunidades assim que me acolheram de uma forma incrível para o PaiDF, um grupo de usuários Python aqui do Distrito Federal. Eu me mudei para o DF aproximadamente seis anos, programava alguma coisinha em Python e tal, mas, cara, o que é? Você como programador, entidade imunida, sozinha, exclusiva, invivido, não é capaz de fazer muita coisa. A força está nas comunidades. é isso, vão para as comunidades. E o grupo de usuários Python do DF me recebeu muito bem. É isso, é uma galera até hoje, faz eventos, a Python Cerrado está sendo programada, desenvolvida por essa galera aqui, do grupo de usuários Python, e tem um networking formidável. A comunidade é isso, droga de conhecimento, sim, mas também geração de referência, geração de burburinho, o negócio das falas e tal. Então, toda hora aparece uma vaga na comunidade. Você, quando tem uma vaga e quer se monitorizar, você vai nas comunidades e põe essa vaga lá. Galera, entre nas comunidades. Se você for do PHP, galera, do PHP DF. Se você não é do DF, procure as comunidades do seu estado. Se você não encontrar, crie. Crie. Junte mais um amigo, entre em dois e cria. Não é um trabalho fácil, galera. Não é um trabalho fácil. Tem horas que você não fala, cara, não está entrando ninguém. Ninguém vem aqui, ninguém ajuda a gente. Faz parte. Faz parte. O diálogo, essa dimensão social do programador, não é fácil. Por natureza, muitos de nós aqui, nós somos introvertidos. é difícil a gente falar com as outras pessoas. É difícil a gente criar conexões. As comunidades dão uma azeitada nesse processo, uma lubrificada. Ajuda-se a gente se conectar. Por quê? Tem uma tomu. Eu crio uma identidade muito fácil com as pessoas. Quando a gente está falando a mesma coisa. Cheguei ali, pô, é Python? Caramba, vamos falar do que é de Python. Uma vez ou outra, aparece um outro assunto, o negócio vai se desenvolvendo. comunidade da Python Brasil. Outra coisa também, importante demais, é muita gente, hoje a gente, é isso consigo, pelo menos, em falar, cara, consigo identificar, sei lá, pessoas em 10 estados diferentes que falam sobre Python, se eu chegar, vou ter alguma espécie de ajuda ali, cara, torna a minha casa, vamos para o evento tal, não sei o que tem. Caramba, tem evento que rola e a galera não for no evento, e a galera, pô, por que você não apareceu no evento? Tá bom, galera, você lá, não fui, cara, você fez falta, você fez falta, eu não sei o que que eu fiz falta, mas alguém está falando que eu fiz falta. E aí eu convido vocês, procurem comunidades sobre os mais diversos temas, de verdadeira Arduino, de PHP, de Java, de Fibernets, de Linux, de Windows, por que não? Ainda mais agora com o WSL ali rolando, por então. Computer Society, da I3E, está ali, o Chapter Student, da UNB, organização de engenheiros organizam um dojo que acontece quinzenalmente. O medo que eu tinha em estar perdido, cara, como é que eu faço testes em software? Eu perdi quando eu comecei em dojo. Hoje, eu não consigo programar sem testes. Toda vez que eu leio uma linguagem nova, a primeira coisa, cara, cadê a suíte de testes disso aqui? Alguém já fez um tutorial sobre como aprender essa linguagem nova usando testes? E é isso, galera, deem uma olhada sobre testes de software, sobre TDD. E essa galera aqui, pô, é incrível quanto a isso. É o tipo de organização que você pode fazer, que você deve fazer quando você voltar lá para o seu local de estudo ali e mostrar o comentário de desenvolvimento. Vai no grupo do usuário, chama dojo. Mas vamos fazer um dojo aqui, vai chegar lá quatro pessoas. Massa, lindo. Publica o dojo no GitHub. Mostra para as pessoas que você está interessado em ter fluência naquela linguagem. Fiz um dojo de rascal uma vez ali, muito estranho, muito estranho. Dizendo, cara, começou ali, comecei a dar uma lida, corri atrás, antes disso, nunca tinha estudado falar de rascal. Nunca. E é uma linguagem, por exemplo, que está contratando muita gente fora do Brasil. Em pouco tempo, vai estar contratando gente aqui no Brasil. E é uma linguagem que tem um tempo já. Então, deem uma olhada, se de repente, vocês quiserem entrar nesses grupos aqui e falarem, cara, eu quero uma ajuda para articular um grupo. Vai ter gente particular para te ajudar nessa articulação. Para te ajudar a desenvolver um grupo de usuários lá onde você mora. se é bairro, cidade, região, estado, não tem problema. Corra atrás de comunidades. E aí, é isso, galera. Vou encerrando. Queria deixar um convite para vocês aqui. Então, nós vamos ter Python cerrado a confirmar nos dias 18 e 19 de agosto. Vai ser o primeiro evento regionalizado aqui no Centro-Oeste sobre Python. As outras regiões estão correndo as luzes, a nossa frente, nós estamos correndo atrás aí. Vamos dar vocês também para Python Brasil. Vai acontecer em Natal esse ano, em Outubro, 17 até 21 de Outubro, se não me engano. e aí é isso, galera. Agradecer a vocês aí por vocês se disponibilizarem para escutar um pouquinho do que eu tenho passado durante esses 20 anos e algum desses vlogs aí que eu acho que podem ser interessantes para quem está começando agora. e eu continuo naquela opinião. Se a gente puder evitar que vocês passem pelos mesmos problemas que a gente passou lá atrás, eu já vou estar muito feliz. Eu acho que o espírito de desenvolvimento da TI, do software livre principalmente, precisa ser esse. De ajuda, de colaboração, principalmente aqui no Brasil onde a gente é criado de uma forma extremamente competitiva. Desde pequeno sem ensinar. Cara, não compartilhe nada com as pessoas porque alguém vai te roubar ou alguém vai depois pegar a tua ideia e competir com você. Não. Pelo contrário, galera. Nós só vamos sair lá do outro lado se a gente colaborar. Se a gente pegar, unir força, sentar junto e fazer as coisas juntos. Lembrando que é isso. A soma de todos nós é mais do que simplesmente a soma. É um negócio que vai além. E aí é isso. Até mais. E obrigado pelos peixes. E aí abrir para perguntas também, galera. Moça, quem tiver, quiser falar alguma coisa, pô, quiser perguntar alguma coisa meio doida, por favor, fiquem à vontade. Nós temos um tempinho aí. 20 minutos, meia hora. Quem quiser, por favor, fiquem à vontade. Você não falou? Você não falou? Você viu que está falando lá na questão, não escreveu uma linguagem e tal, mas por que a vida te encaminhou com o Python? Qual foi o motivo? Cara, a vida me encaminhou para o Python porque eu fiquei muito encantado com as comunidades, a primeira comunidade grande que me acolheu foi a comunidade Debian aqui no Brasil. A galera do Debian Brasil. E é lógico, a hora que você começa a trabalhar com discussões Linux, a primeira área onde precisa de ajuda tem documentação e empacotamento do software. E o Debian, nessa época, estava fazendo um movimento, os scripts auxiliares, a maioria deles era scripting Chrome, e a galera estava indo para Python. Eu olhei e falei, cara, esse negócio de Python é irado, velho. linguagem muito simples e tal, vou investir nessa linguagem aqui. E aí fui investir e hoje está rir, velho. Pagando as contas por enquanto. Mas, cara, eu tenho essa consciência hoje, assim, não tem como dizer uma primeira linguagem para você começar ou quais linguagens, só posso dizer as linguagens que eu estou investindo hoje. hoje é isso, hoje é hora. Eu estou investindo em Python, em Elixir e em Rust. Essas três, assim, cara, eu tenho um prazer de programar. Eu acho que isso é um ponto que é importante, assim, junto com o negócio da frustração, que é o inverso. É você ter o prazer de programar. É você sentir que a linguagem não está te parando no meio do caminho. uma vez que eu fazia um dojo lá de C Sharp e aí o mestre do dojo começou a utilizar o Visual Studio. Cara, comecei a sentir que a IDE estava meio que segurando a galera de programar o negócio. Aí, é isso que eu acho que é interessante, cara, linguagens que não se colocam no meio do caminho até você atingir aquele objetivo que você está se propondo a atingir. É interessante isso aí. E eu estou nessas três. se tiver alguém aqui que quiser bater um papo depois aí, cara, leia isso, invista nessa outra, vamos bater esse papo porque o que a galera chama de flame war eu acho que é desde que mantido o respeito é uma situação extremamente saudável que a gente deveria fazer todos os dias porque obriga a gente a estudar sobre o que foi falado. Eu vou falar de ah, porque partam e não PHP. Cara, eu prego a estudar Python e eu prego a estudar o PHP. Eu não posso falar de uma outra linguagem assim, estudar ela antes. Eu queria saber se você acha que Google é realmente um grande potencial e se sim, para quais áreas você acha que ele vai ser bem aplicado? Porque, pelo Twitter, estão falando muito de Google. Então, cara, minha comunidade de Google no Brasil está muito grande. cara, eu pessoalmente eu não me sinto atraído por Google. Veja bem, de caráter pessoal. Eu olho o código em Google e não me sinto à vontade de programar em Google. Pode ser uma coisa extremamente gratuita, pode ser que mais 10 minutos programando eu passe a amar Google. mas o que eu tenho visto Google principalmente são as coisas que a galera precisava que existissem ser e não existiam e que hoje permitem você fazer computação paralela e concorrente. hoje é isso. Você precisa entregar milhões de acessos por si. Como é que você distribui processos? Como é que você faz eles executarem de forma síncrona e tal? E Google tem tocado essa forma de uma maneira que a princípio o Google entende que é interessante. Então, pô, aí ganha ainda mais essa atração do Google. Então, hoje a galera muita gente programando em Google. Eu mesmo não consigo falar coisas contra Google. tá lá mas eu não me sinto eu pessoalmente não me sinto atraído a programar em Google por exemplo. Mas assim, cara, comunidade muita galera do parto é isso. Programa em parto e muito pouco. Muitos produtos em Google. Pra quem quiser procurar tem uma galera que é pô, é a Jéssica tá aí, Jéssica Temporal. Depois procurem ela, tem a Nuvel uma empresa aqui do Brasil trabalha com várias coisas bacanas e o stack deles basicamente é Google. além de outras coisas. Primeiro quero agradecer porque essas tigmas aqui falam em Google. Então assim, por exemplo, sobre como começar, a gente sempre faz essa pergunta do que aprender. Eu me vi fazendo essa pergunta várias vezes, mas eu gosto de falar especificamente sobre o tema que você abordou de você estar feliz em programar aquilo e você se sentir bem programando naquela linguagem. eu sou um desenvolvedor amador de jogos, eu aprendi a ser chato, foi minha primeira linguagem, não foi C, né? Por isso que eu concordo com a ideia do bike e tudo, de linguagem de outro nível também, enfim. Mas a minha dúvida é essa, eu já cheguei a perguntar pra outros desenvolvedores, até fora da área de jogos, o que aprender. eles falaram até, não, cara, você é nessa área, o que você está fazendo aí? Você está vendo a tua vida, você vai ficar nessa vez que é, descobrindo em áreas e tal e tudo. Mas eu amo programar esse chato, sabe? Então, eu não sei mais o que fazer, sabe? É isso mesmo, não importa, a linguagem que eu gosto. Cara, é isso. Cara, eu como subcoordenador de desenvolvimento do projeto, eu preciso sempre focar, isso é até um dos pilares do Modern Art hoje. cara, como é que você garante segurança para as pessoas, segurança no sentido, cara, você é feliz fazendo o que você está fazendo ali? Saca? Pode parecer estranho para a gente fazer essa pergunta, cara, será que eu sou feliz programando? Com qual linguagem, de que forma, etc? Cara, isso é muito importante. Cara, é a tua saúde que está em jogo. Se você não está feliz, cara, por favor, vá procurar uma coisa que te faça feliz, sério. Se você for feliz não fazendo nada, escolhe uma maneira de sobreviver não fazendo nada. É sério, não é piada isso. Você não encontra felicidade para vender, não existe plano de saúde universal, gratuita, etc e tal, que consiga te trazer felicidade. Saca? A felicidade, a tua felicidade, depende basicamente de você. Se você estiver em um ambiente tóxico, saia desse ambiente. se você for fazendo uma coisa que não te agrada e que você entenda que é tóxico, saia disso. É sério. E aí, sobre o C Sharp, mano, Microsoft abriu o negócio do... 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 o C Sharp agora é livre, aberto, eu boto uma fé. É massa, é massa, mano. E eu acho que é isso, cara, se você é feliz fazendo jogos, fique, mano, nós precisamos de programadores de jogos felizes, cara. Programadores felizes, é sério. Quando você vai num jogo e tem um programador feliz por trás, você pode ter certeza. Vai ter inovação ali dentro daquele jogo. E mais do que tudo, a gente precisa de jogos, jogos, são uma puta plataforma educacional. Galera, eu nunca fiz inglês na minha vida. O momento que eu mais tenho marcado, sabe o que é? Quando saiu o Dong Kung 2, você tinha que pegar umas dicas lá com o Grant, lá, pra achar umas moedas de carro. Mano, peguei um dicionário que eu fiz do lado, li ali, velho, lia, pá, pá, mas isso aqui não tá fazendo sentido, vai e volta. Mano, foi fácil, velho, mas, sei lá, deu pra eu seguir um caminho aí. foi indo, olha, não foi só isso aí. E depois as comunidades de software livre ainda vieram e deram essa mão também do inglês e estão aí, velho, é isso. Mas, eu queria saber como que é esse início da caminhada do software livre, esse quando você tá começando ali a sua iniciativa, como é, como você consegue alcançar esses apoios, de empresas, sei lá, financeiras, o que, como fizer essas barreiras, com a sua experiência em relação a isso. Quanto fé. Mano, é o seguinte, acho que o software livre hoje, software livre, software livre barra aberto, ele vive um momento muito bacana, de uma inércia muito boa hoje, porque ele tem conseguido atender demandas que a indústria e os serviços têm em busca. É isso, você só consegue, o software só vai ganhar tração se ele solucionar, se ele melhorar a vida de alguém. Se não, é isso, ele tá fadado a viver num nicho. E, eu acho que tem duas partes, uma, que é isso, são empresas que estão afim, que conseguem ver valor em fomentar comunidades de software livre, em Google, em Facebook, em Microsoft, em torno dessas grandes empresas hoje, ou então empresas que têm um caráter mais, vou dizer, não solidário, mas têm uma outra forma de ver a questão dos lucros, etc e tal, e investem nisso. Então, se encontram muitas organizações sociais que investem em software livre, porque entendem que o software livre transforma a economia de outras maneiras. O software livre consegue transparecer mais a meritocracia, então as pessoas aceitam mais contribuições, não tem tantas de ficar fechado, etc e tal, quem é o fornecedor disso? e principalmente depois disso é academia e governos, cara. Então, hoje, por exemplo, na Inglaterra, você tem o GDS, que é o gabinete digital dos caras, o cara conseguiram varrer o governo inteiro, tipo, olha, tem que usar software livre, tem que ter informações abertas, isso aí tem transformado o governo da Inglaterra, os Estados Unidos tem uma organização chamada 18F, a mesma coisa, conseguiram propor formas diferenciadas de contratação, como é que você consegue contratar uma empresa de software hoje? no Brasil é mega complicado ainda, a gente está tentando alternativas, mas nos Estados Unidos é isso, a gente consegue, por exemplo, fazer microcontratações, cara, eu preciso de alguém que consiga, sei lá, que conserte 10 bugs aqui desse software que já é livre, né, eu dou para pagar para cada um desses bugs eu vou pagar X, tem também essa questão dos bounty hunters, que é tipo caçadores de recompensa, então tem vários sites, software livre, eu não lembro exatamente o nome dele e alguns deles agora, mas, por exemplo, eu sou usuário de um determinado software livre, e aí eu encontrei um bug, cara, e aquele bug estava me atrapalhando e eu posso chegar e voltar a uma recompensa, eu falo, cara, quem consertar esse bug para mim, eu vou pagar, sei lá, 40 dólares, 100 dólares, então, o software livre tem conseguido abrir um conjunto de novas formas de contratação e de fomento econômico, né, além da gente pensar também nas questões de soberania, nós estamos falando, por exemplo, de governos que têm informações sensíveis, que tratam sobre a sua soberania, tanto política quanto territorial, nas mãos, nos data centers ou dentro dos softwares de empresas internacionais, quando um governo brasileiro contrata, por exemplo, uma solução da Amazon e essas informações vão parar com o data center nos Estados Unidos, o que está regente essas informações são as leis de dados americanas, não as brasileiras, então eu estou entregando, cara, um conjunto de informações que são, você não consegue valorar as informações brasileiras, é muita coisa, muita coisa de ver, imagina, mandar informações do SUS inteiro, pacientes que fizeram um procedimento tal, tomaram vacinas tais, taranã, incidência de doenças, por exemplo, você está mandando isso nos Estados Unidos e, pô, dá nos datas segredos dos caras, o que vale além dos caras. Na situação de qualquer conflito, velho, os caras cortam a conexão, a polícia não tem mais acesso a isso, as informações estão lá, se você não tem uma cópia disso, você perdeu essa informação. Cara, isso é complicado para o país, muito complicado. Então, por exemplo, quando a gente fala, pô, vamos privatizar tudo, só tem que ficar a educação, segurança e saúde. Cara, não é bem assim, não é bem assim. Cuidado com esses diálogos aí, galera. A gente hoje não tem uma empresa brasileira e, pelo menos, uma empresa brasileira que deve ser privada para garantir comunicação interna no nosso país. Galera, isso é muito complexo, isso é muito complicado. Lembrar isso, a Viva, uma empresa espanhola, Santander, uma empresa espanhola. A gente tem um conjunto de multinacionais que as sedes não são no país e que gerenciam artigos nossos que são muito importantes para a gente. recentemente, estava para sair um satélite já estacionário e ia ficar só sobre o Brasil de comunicações para garantir banda larga rural e comunicação do exército. Galera, o bagulho não foi para frente, não decolou. O exército brasileiro está usando uma empresa estrangeira para fazer comunicações internas? Galera, deem uma olhada, estudem sobre isso. é tenso situação e não é simples. Espero ter isso. uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada. Boa noite, primeiro. Você fala na apresentação para não tentar reinventar a moda, a não ser que seja para estudar e a cultura que eu quero tirar contigo. É assim, atualmente eu sou na cidade de arte, desenvolvendo de Python, Django. Eu meio que caí de paraquedas em Pyth, Django, porque eu sabia fazer alguns scripts em Python, alguma coisa assim, e consegui uma prova e comecei a trabalhar e aprendi Django lá. e nesse primeiro momento quando eu entrei lá eu fiquei muito em dúvida porque eles até me deram tempo de uma aula para não estudar e começar a aprender como funciona, mas assim, que eu tenho um HD meu de literatura de livro, vamos dizer lá, 20, 30 livros de Python, Django. Quando você está aprendendo, quando você começou a aprender dessas três linguagens que você toma aí a última, como é que você evolou para aprender de público, o que eu vou tentar fazer, qual que é um dos projetos de exemplo, ou se não sei lá, tipo, eu peço ajuda primeiro ou eu tento primeiro e depois faço? Como é que você bola e tipo, quase, como você pode dar para alguém que tipo, eu quero aprender uma parada massa hoje, do que eu vou me organizar para colocar isso e aprender isso e tentar consensualmente no começo, mais ou menos, se pegar para abrir uma oportunidade para mim para colocar isso comigo, no GitHub, no projeto. Mas, cara, esse foi um dos conselhos que eu queria ter recebido quando eu estava lá atrás. Eu aprendi, meio que rolando junto com as pedras. Foram aparecendo as demandas, cara, eu recebi um sistema, um dos sistemas que eu desenvolvi foi aqui para o governo do Distrito Federal, que era de gestão de conselhos. Cara, fui ilustrando esse barranco, construí o primeiro tutorial de Diango, fui fazendo, pô, a primeira aplicação ficou ruim, eu fui lá, refatorei, e aí fui indo devagar, cara. Então, o que eu posso dizer é, hoje, como uma comunidade, você consegue encontrar softwares que estão precisando da tua ajuda e que você pode chegar lá devagar e lendo o código e tentando replicar essas estruturas, entender padrões e replicar esse padrão para chegar no objetivo que você quer. Mas, eu meio que fui aprendendo o tranco e barrando. O primeiro eu fui ali lendo tutorial, aí depois eu corri atrás de uma outra aplicação que já estava pronta, software livre, li como que era feito, repliquei aqui no meu software e fui tentando fazer isso até chegar numa certa fluência sobre o Diango e sobre como se programa em Diango. Mas eu levei algum tempo. Além disso, fiz também o curso do cara de Benito Bastos, um cara muito massa, quem puder ajudar o cara e fazer o curso do cara, não é muito barato, tem que ser de passagem, mas acho que também a gente tem que fomentar o trabalho das outras pessoas que estão envolvidas na comunidade, mas, cara, é um curso massa, né? Te dá um networking muito forte também, a comunidade que se forma em torno das turmas dos cursos é muito boa e o curso te dá, assim, uma bagagem para você começar tranquilamente. Então, vale a pena você também pensar nas questões dos cursos. E sobre, cara, metodologias de estudo, eu sou a pior pessoa para a gente falar sobre um método de estudo, um curso pré-1 para fazer um EAD até hoje, assim, cara, e para mim é muito difícil, eu não consigo ficar parado, sentado, etc e tal, e aí, isso me complicou demais para mim no início da computação, para estudar um pouco mais as coisas um pouco mais afim. Mas o que eu te conselho hoje é, encontre uma demanda próxima de você, leia os tutoriais básicos da linguagem e tente aplicar. E não, cara, explore, explore. Se você tiver uma ideia, cara, se de repente eu colocar a ordem das coisas assim, será que dá algum resultado? Faça, velho. O não é uma parada da experiência da vida real. O não você já tem. O erro na tela você já está certo de aparecer, teste, velho. A mensagem que eu vou te dar já é uma dica para onde você tem que ir. Eu comecei a programar em Python há bem pouco tempo mesmo. aí eu queria saber todas as suas experiências qual é o ponto mais forte no Python e se essa comunidade vai conseguir me apoiar sem saber o tampouco dessas comunidades que você sentou. já vou te responder as comunidades agora. Sim. Cara, as pessoas podem chegar no zero. Cara, não sei pai. Ah, estou trazendo um conjunto de preconceito sobre pai. E para a comunidade? Eu fui para a comunidade e falei, cara, porra, para que débil? Eu uso slackware aqui, não é nada, é slackware. Aí a galera até me deu uma risadinha e falou, não, mãe, tenta fazer isso aqui. Pó, 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 falei, puta, não dá para fazer mesmo. Aí eu fico débil. E aí, não, mas nas comunidades, entendeu? De qualquer linguagem, eu sei que existem algumas comunidades com comportamentos tóxicos. Mas eu acredito, eu tenho visto isso muito pouco nas comunidades de Python. Elas são extremamente acolhedoras. Então, se você chegar e falar, cara, eu não sei nada, zero, quero aprender. Galera, primeiro tutorial que a galera já vai te falar, cara, Python para zumbis. Fernando Massanoli, um cara hoje, conhecido no mundo inteiro porque criou um curso, um material, extremamente didático para ensinar Python. Ele foi professor na FATEC, em alguma cidade de São Paulo que agora eu esqueci o nome. E ele dá algoritmos, estrutura de dados. e, cara, por incrível que pareça, essa disciplina, velho, é uma daquelas professores que adoram reprovar a galera. É tipo cálculo, assim, cara, reprovei 80% da minha turma. Não passaram. Cara, olha, o Massanoli faz questão de mostrar, velho, as provas que ele aplica na galera. Cara, a galera te dá 8, 9. É a galera dando relato de volta, do professor, graças a um ensino de Python, hoje eu estou no emprego, se quiser saber. Cara, vá para a comunidade, não importa se você sabe ou não. E aí a tua primeira pergunta era, desculpa, qual é o ponto mais forte do Python? Cara, eu vejo uma espécie de elegância na sintaxe da linguagem e como ela se estrutura. Né? Então, por exemplo, você não tem que... Múdios, galera, eu estou só encerrando aqui, só respondendo essa última pergunta e podemos continuar esse papo também, etc e tal. Cara, a primeira coisa que me encantou, você não tem que fechar a linha, tem que pôr um ponto de verbo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você não ter getters and setters. Então, você pode criar objetos e já atribuir coisas a esses objetos e o cara entender muito bem. Duck type, apesar de hoje eu entender limitações desse tipo de tipagem. Quer dizer, você fala, mano, a é uma lista ou então você já atribui valores, a é igual um número e aí o Python já entende que aquilo é inteiro ou então já atribui uma string à área. Isso aqui então já é um objeto string e se ele é um objeto string ele já tem métodos desse tipo de objeto. Você não tem que fechar blocos, então você faz um if lá e você não tem que dar um end if. Sabe? E essa obrigatoriedade, por assim dizer, que você tem que... Então, o código tem que ter uma determinada formatação. se você quiser escrever um código em C ou mesmo em PHP, por exemplo, cara, na primeira coluna você escreve Python, você não consegue. Entendeu? Então, isso obriga o teu código automaticamente a ficar claro desde o início. Entendeu? é uma coisa que ele te traz que não tem como você escapar e que automaticamente ajuda a próxima pessoa que for pegar teu código. Não depende de ter que ter um formatador automático, não depende de você ter que ter esse cuidado, esse carinho com o código. A linguagem te impõe uma estrutura que causa o bem extra-geral da galera que programa em torno dela. Para mim, esses pontos que eu te falei foram, assim, de cara, os pontos que me encantaram no Python e que... Eu não consigo ser do Python, tá? Não é uma curdovinha, não sei se é que de coisa sem dúvida, eu amo vim, velho. Mano, eu passo 10 minutos em outro editor, volto pro fim, velho. Eu tenho... Ganhei a licença do Pai Charme, lá, eu tenho... Todo mundo aí que tiver um e-mail indicacional, corre lá no site da JetBrains, ponte o e-mail lá que vocês ganham um ano da IDE, completou ano dos caras, isso ajuda pra caramba. E renova. Isso, e renova. E, mano, a IDE é boa, tal, mas eu não consigo ver pra mim. Meu vim hoje tá tão redondo que é muito bom e eu consigo ser extremamente produtivo nele. Eu vou pra outros editores, eu habilito o modo vim dos outros editores e acabo voltando pro fim 10 minutos. E uso também uma versão do vim que é o Del Vim. Quem fez esse fork foi o brasileiro. De novo, dá um valor pra prata da casa e, cara, editor muito bom, hoje tá extremamente rápido, né? Tem uma curva de aprendizado inicial índigo. Você apanha no início dele muito e a tua tendência é você entrar em modos dele que fazem parecer o editor que teria sido normal. E aí é aquela coisa, se você conseguir dedicar 5 minutos ali pra entender a história do editor, por que ele tem diferentes modos, por que você tem verbos, substantivos, movimentações vão vim, né? Se você se dedicar 5 minutos a isso, cara, te garanto que em um dia você vai estar programando, assim, se movimentando dentro dos arquivos, entre arquivos, dentro do teu código, assim, das estruturas, o vim entende muito bem, estruturas de código, você consegue se movimentar muito bem e tem um negócio muito bacana do fim que se chama Ving Wolf. É proposto desafios pra você e você precisa cumprir esses desafios com o menor número de teclas possíveis. Então você vai lá, a primeira vez que você faz o desafio, você usa 30 teclas, né? Você vai apertar 30 comandos. E aí isso te abre, cara, quem fez o negócio com 29 comandos? Você pega a tua ideia, soma com a tua escada e chega a 28 comandos e por aí vai, né? E o negócio te instiga e tal e a partir disso, você vai ser... E eu gosto tanto do vim hoje que metade das coisas que eu uso no meu computador tem atalhos do vim. Quando eu tô no Firefox eu tenho atalhos do vim, né? Eu sinto que as minhas mãos pararam de lançar sobre a mesa e sobre o teclado, né? O meu teclado hoje é um teclado de 80 teclas, eu quero chegar num teclado ainda de 60 e depois de 40 teclas, né? Menos tecla que normal, porque eu consegui entender que eu posso ser crítico sobre as movimentações que eu faço com a minha mão. E você pensar sobre isso, você tem que ver que é isso. Você é um programador, né? Todas as ideias são muito importantes, mas o teu corpo é o teu tempo. Se você não cuidar bem dele, você vai chegar com 50 anos sem mão. Você vai estar com tendinite, vai ter Lair. Lair é uma doença muito comum, é uma situação muito comum entre programadores. E você chegar com 50 anos programando e tua mão doendo é aquele negócio de ter prazer, mas você não consegue ter prazer de se sentir doido. Entendeu? Você pode ler o negócio e não ser lindo. Mas, cara, programar vira um fardo. E a hora que você tem que sobreviver levando esse fardo, cara, é tudo muito mais difícil. Tua saúde, velho, vira uma ladeira baixa. Então, pensem nisso, pensem muito nas formas que vocês programam e tal. Leva um tempo, mas, cara, é muito errado. Beleza, galera? Então, é isso. Vou votar aí nos outros dias da campus também. Quem quiser trocar mais uma ideia aí, quem quiser brincar com o St.A.I.P. o Bor, vamos brincar com o St.A.I.P. o Bor, ficar cheirado. Quem quiser trocar uma ideia, é só chegar juntos. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.